Tu te lembra quando rolou umas fotos de um gremista, o cara foi pro Congo lá e deu umas camisas do Grêmio pros caras do Congo, nem sei quem é o magrão, e rolou essas fotos dos caras do Mazeme de camisa do Grêmio. E eu não sei como caiu num grupo o número do Kidjaba. E eu, bai, eu vou chamar o Kidjaba, né? Vou tentar falar com ele. E daí eu abri os tradutores do Google em francês e botava ali, pá, copiava e colava, metia no WhatsApp. E o Kidjaba me respondeu e começamos a trocar uma ideia, velho. Ficava eu de brother do Kidjaba, de brother do Kidjaba. Kidjaba fez vídeo pro Renato, mandando abraço pra mim, pro Renato, Renato, meu filho. Dando, ah, somos os melhores amigos do Brasil, tá lá na rede social, tá lá o vídeo. E o Kidjaba, cara, além de tudo isso, eu quase trouxe o Kidjaba pra jogar o gauchão. Tá grêmio? Aham, ele queria vir pra cá pra jogar o gauchão. E daí começou a querer que eu colocasse ele em algum time. De cara, digo, ah, vou tentar levar, é que rola uma bicha pra mim. E daí, cara, eu esqueci o nome do empresário, cara. E teve um empresário que entrou em contato comigo, queria um botão. Se tu catear, até era um Zequinha que eu botar ele, cara. Mas parece que ele pediu uma coisa e disse, cara, não vou falar bobagem, não sei se era 50 mil dólares ou 10 mil dólares. Talvez se fosse 10 mil dólares e com dólar alto pra cacete. Não rolou, mas o Kidjaba queria porque queria jogar o campeonato gaúcho e botava a pilha. E cara, eu fiquei trovando, fiz a mão eu, ele, um empresário e tal, só que acabou não rolando. Mas o Kidjaba durante, assim, um mês foi aí meu melhor amigo. Abraço, Kidjaba. E ele queria enfrentar muita de novo. Cara, ele queria porque, cara, eu não sei, ele tava em final de carreira, depois ele até virou político, eu acho que lá. E ele queria vir pra cá por tudo, cara, ele queria jogar o galchão. Só que daí acabou não rolando que ele pediu demais, esses caras não quiseram pagar.